Até 19 de março a paróquia São José está em festa. A programação do novenário já começou e o repórter Leonardo Barreto conversou com o paroco da igreja sobre as homenagens ao patrono da família. Aqui comigo o padre Rogério Santana que vai falar um pouquinho da programação. Tem uma programação estabelecida desde o dia 10 e encerra no dia 19. É isso padre Rogério, boa noite. Isso mesmo, todas as noites, desde o dia último 10 que nós estamos celebrando o novenário nos preparando para o dia festivo de São José de 19. Então a cada noite, sempre a partir das 19 horas, nós realizamos a novena, 19h30 a celebração eucarística e após a missa, no estacionamento, sempre um momento de integração, de confraternização dos paroquianos com os devotos e visitantes. São José, um santo bastante popular aqui no Nordeste, tem essa tradição da chuva e é isso que está sendo pedido aqui nas missas. Chuva para o povo nordestino? Chuva e saúde para o povo brasileiro e o mundo inteiro dentro desse ameaça de vírus aí. São José é muito querido pelo povo católico, pelo povo cristão, por ele ter sido um santo simples, humilde, esposo, pai de família, operário, porque ele teve uma vida muito comum, então nós, nordestinos, nos identificamos muito com ele, com a sua vida simples, mas um homem santo, um homem que de fato viveu as virtudes cristãs. Obrigado.